Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? É, quero agradecer a todo mundo que tem deixado seus comentários, todo mundo que tem se inscrito no canal, tem curtido, tem compartilhado com os amigos. Muito legal a atitude de vocês, tá? Legal mesmo. Com isso, o canal cresce e eu trago para vocês sempre novas tiragens, tá bom? E o nosso tema agora é amor novo ou amor velho, pessoal? Nossa senhora, e agora? Amor novo ou amor velho, pessoal? Ó, aqui eu vou colocar a opção para amor novo, novo amor ou amor velho? Vamos ver aqui? Vamos ver se vai ser amor novo ou amor velho. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube. Quem é de luz está aqui, ó. Por isso que eu falo, nossa corrente só vai aumentar. Aqui a opção 1 e a opção 2 é amor novo, tá? Você que escolheu a opção 1 ou a opção 2 é para novo amor, ok? E quem escolheu a opção 3 e a opção 4 é para amor antigo. É que você quer saber sobre o amor antigo. Lembrando que você pode escolher as duas opções, tá? Mas eu vou falar para novo amor e para amor antigo. Simples assim, pessoal. Simples assim. Amor novo ou amor antigo. Quero lembrar vocês de uma promoção, tá? Que vocês pediram para deixar no canal. Eu estou deixando. Aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Ah, gostaram, né, pessoal? Exatamente isso. Bom, amor novo ou amor antigo. Opção 1 é para quem quer um novo amor ou baralhinho marrom. Opção 2 é para quem quer um novo amor ou baralhinho branco. Opção 3 é o baralhinho roxo para quem quer saber do amor antigo. E a opção 4, o baralhinho da Santa Sara, é para quem quer saber do amor antigo também. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar tão cumprido, tá bom? Vamos na opção número 1 para novo amor. Se você quer saber se você vai conhecer uma nova pessoa ou se essa pessoa nova que apareceu é o seu novo amor. Vamos ver aqui? Para quem escolheu a opção número 1 sobre novo amor. Canal Enigma do Oriente. Será que é novo amor na sua vida ou é amor antigo, pessoal? Que energia é essa? Canal Enigma do Oriente, hein? Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1. Se é o novo amor. Olha, gente, presta atenção. Essa pessoa nova que você está conhecendo é uma pessoa com bastante leveza, bastante alegre. Esse vai ser o seu novo amor, tá? Essa pessoa que eu estou falando. É uma pessoa alegre, é uma pessoa brincalhona, uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa. É uma pessoa que não tem tempo ruim para ela. Ela está sempre de bem com a vida. Essa pessoa, ela cortou o ganho do passado dela, tá? É uma pessoa que ela vem com um pouco de ferida no coração. Mas é uma pessoa que ela sabe dividir as coisas, tá? E vejo que essa pessoa é o seu novo amor, sim. Porque eu vejo aqui total felicidade. É uma pessoa que ela vai te completar de uma forma que é uma forma que você vem pedindo a espiritualidade há muito tempo, tá? Para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho marrom, esse novo amor que vem na sua vida é uma pessoa que vai lutar por você. Vocês vão ficar muito, muito apegados um ao outro. E essa pessoa vai te dar uma estabilidade, tanto amorosa como financeira, como você nunca teve na sua vida. Por quê? É uma pessoa que está vindo pela espiritualidade. É uma pessoa que a energia dela é uma energia ótima, é uma energia de otimismo. É uma energia de luz, sabe, gente? É uma energia de renovação na sua vida. Essa pessoa vem para fazer uma limpeza na sua vida que você vai ficar, vai sentir o amor realizado, tá? É uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa muito iluminada. É uma pessoa que vai te fazer feliz e vocês vão se apegar muito, de uma forma muito rápida, tá? Aqui, gente, é uma pessoa que você acabou de conhecer ou que ainda vai conhecer. A maioria das pessoas aqui é uma energia de alguém novo que vai chegar ainda na sua vida. Mas tem uma menoria que já conheceram essa pessoa aqui, tá? Bom, se você achar que não tem nada a ver com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, em especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Gente, quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários, dizendo o país, o estado, a cidade, o bairro que mora. Gratidão, gratidão. Lembrando a vocês, terça-feira, às 20 horas, tem live aqui no canal do YouTube. E quem mais compartilhar a live, vai concorrer a uma consulta completa, tá? Opção 2, o baralhinho branco, novo amor. Para você que quer saber sobre novo amor. Se demora, se não demora, se chega, se não chega. Para você que escolheu a opção número 2, baralhinho branco, sobre novo amor. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 2, sobre novo amor. Gente, eu vejo aqui, você tendo vitórias, tendo êxito, no lado amoroso, com uma pessoa que vai chegar na sua vida sim. Uma pessoa inteligente, é uma pessoa sedutora, é uma pessoa esperta, é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem a sua essência, alegria. E essa pessoa chega na sua vida, vai chegar de uma forma que vai te encantar. Uma forma que você vai ter uma alegria imensa ao lado dessa pessoa. Por quê? É uma pessoa que vai trabalhar duro, vai se dedicar, vai ter um relacionamento com você. E vai te ajudar a superar qualquer obstáculo, tá gente? É uma pessoa com emocional maravilhoso. É uma pessoa que ela vai ter bom resultado ao seu lado. E vocês vão se comunicar de uma forma onde vocês realmente vão conseguir que esse amor cresça de uma maneira espetacular, tá? Eu vejo aqui uma ligação muito maravilhosa, tá? Muito maravilhosa mesmo. Eu vejo aqui que tem tudo pra vocês terem uma prosperidade amorosa muito grande. Vocês estão com o caminho aberto pra essa pessoa. Essa pessoa chega um pouquinho debilitada emocionalmente, tá? Ela chega um pouco triste, mas vocês vão realmente conseguir ficar numa sintonia maravilhosa. É um novo amor que chega pra tirar você das suas dificuldades também. Uma pessoa que chega com leveza, com alegrias. E essa pessoa vai dar uma direção nova a você, tá? Então aqui é um novo amor que vai trazer segurança pra você. Claro que nem tudo é perfeito. Essa pessoa chega um pouco desconfiada. Mas esse relacionamento tem tudo pra dar certo. Por quê? Vocês vão ter uma sintonia muito forte, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai mexer com você de uma certa forma, que você vai gostar bastante. Essa pessoa, ela tem até outras opções. Mas ao te conhecer, essa pessoa vai ficar encantada por você. E você por ela, tá? E aqui não demora, tá gente? Que saiu a carta de rapidez também. Mas lembrando, se você achar que não combina com a sua realidade, que não tem nada a ver com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom pessoal? Gratidão, gratidão a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho. Opção 3, pra quem quer saber sobre amor antigo, amor do passado, pessoal. Mentaliza aí, vamos saber sobre seu amor do passado. Baralhinho roxo, amor do passado. Será que essa pessoa volta? Será que não volta? Será que vocês vão ficar juntos? Mentaliza aí. Vamos lá pessoal, pra você que quer saber sobre amor do passado. Olha só, presta atenção. Você é da opção número 3. Essa pessoa é uma pessoa que agora, essa pessoa, ela quer sim voltar pra sua vida, tá? É uma pessoa que tem sentimentos por você? Tem. É uma pessoa que teve a faca e o queijo na mão, mas não te valorizou. E com isso veio o fim desse relacionamento, tá? Essa pessoa aí ainda vai voltar pros seus caminhos, tá? Voltar ela volta, demora um pouquinho. Eu vejo que essa pessoa retorna, só que você, é, você escolheu a sua opção número 3, parece que você não vai querer. Por quê? Essa pessoa deixou muitas marcas em você. E com isso houve esse término. E eu vejo aqui você querendo uma transformação da sua vida. Você querendo mudanças no teu caminho. E com essas mudanças, eu falo que você não vai querer essa pessoa. Porque parece que essa pessoa marcou muito negativamente você. Eu vejo você se recuperando, você se estabilizando e não querendo voltar pra uma situação de sacrifício. A maioria das pessoas aqui que escolheu a sua opção número 3 para amor antigo, você realmente vai ter oportunidade de desejar se vai permitir essa pessoa voltar pra sua vida ou não. Mas que ela volta, volta implorando. Aí vai ficar na sua mão, ó. Você que vai dar as cartas, você que vai decidir se você quer essa pessoa ou não. Essa é a energia do número 3 para quem escolheu sobre amor do passado. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, em especialidade na área amorosa. Pessoal, não tem como combinar com todo mundo que são mais de 50 mil pessoas. assistindo o mesmo vídeo. Mas a energia, geralmente, funciona pra maioria das pessoas, tá? Por isso é importante, se você gostou desse vídeo, é importante que você compartilhe, marque seus amigos, manda pra sua amiga aí que tá precisando, pro seu amigo aí. Porque esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Então, gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando, terça-feira, às 20 horas, tem live no canal. Quem mais compartilhar a live vai concorrer a uma consulta completa. Opção número 4, o baralhinho da Santa Saracá, pessoal. Amor do passado. Vamos ver o que o universo fala sobre o amor do passado pra você. Mentaliza aí essa pessoa do passado. e vamos descobrir aqui, ó, se essa pessoa volta pra sua vida, se é com ela que você tem que ficar. Mentaliza aí e vamos descobrir aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Aqui na opção número 4, o Igor Silva, essa pessoa do passado que eu tanto gosto, volta pra sua vida, volta pra minha vida. Pessoal, essa pessoa não volta pros seus caminhos, por quê? Uma pessoa que está sofrendo muito, é uma pessoa que se voltar, vai voltar, mas não volta com uma boa energia, não vai mudar nada. Uma pessoa que volta, vai ter brigas, vai ter confusão. A pessoa volta pesada. É uma pessoa que não tem como ter confiança nessa pessoa. Essa pessoa tem uma energia de traição, uma energia de... Não é uma pessoa confiável, pessoal. Tô sendo bem sincero. Muita gente vai dar dislike aí, mas eu tenho que falar a verdade aqui. Essa pessoa não te passa segurança e ela não vai mudar, tá? É uma pessoa que não sai nenhuma carta falando de amor aqui, pessoal. Ou seja, é uma pessoa esperta que foi cortada da sua vida e que mesmo ela voltando por alguma situação não vai ser uma coisa sólida, não vai ser uma coisa boa pra você, tá? E aqui diz que você que vai decidir, como sempre é você que decide. A carta da chave fala de mudança, de abertura de caminhos, fala de uma nova oportunidade, porém você sabe, a nova oportunidade, se você quiser, você vai dar, ela retorna. Ela vai retornar, mas aí depende de você. Aceitar ou não. As cartas não saem cartas boas sobre essa pessoa, sobre o seu amor do passado, tá? Aqui pede até pra você seguir em frente com a sua vida, que você vai ganhar mais negócio, tá bom? Desculpa se você não gostou de ouvir isso, mas esse é o canal Enigma do Oriente, aqui temos que falar a verdade. Mas, tira uma... Se você tá em dúvida ainda, faça uma consulta particular somente com a sua energia. O WhatsApp tá aqui. Agradeço a vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal.